Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na Rua Santa Maria. Estamos na sala do imóvel, aqui a porta de acesso. Imóvel recém entregue pela construtora, você pode perceber aí. Aqui nós temos uma varanda gourmet, uma varanda, uma sacada com churrasqueira. Olha só, espera para a pia. E essa aqui é a vista que nós temos aqui da região. Uma excelente localização aqui o imóvel, muito bem localizado e situado no município. Faço acesso pela BR-116, Avenida Santos Ferreiras e demais vias do entorno. Então aqui nós temos o primeiro dormitório, muito bem iluminado, muito bem ventilado o imóvel. Total de dois dormitórios sendo uma suíte. Aqui nós temos a suíte. Olha só, uma excelente inovação natural. Banheiro da suíte nós temos a pia, sanitário. Espera para chuveiro elétrico ou chuveiro a gás, dependendo de chuveiro a gás da instalação de um aquecedor. Banheiro todo revestido em azulejo, desesperos já para água quente. Banheiro social também a mesma estrutura, com pia, sanitário. Espera para chuveiro elétrico ou a gás. E revestimento em azulejo. Continuando aqui, nós temos a cozinha e a área de serviço. Então aqui a cozinha, com as esperas para pia, as tomadas três pilos. Entrada de gás central. E aqui a área de serviço também, com espera para a máquina de lavar, espera para tanque. Entrada de gás central também, as esperas para aquecedor. Todo o revestimento em azulejo aqui na cozinha e área de serviço. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, agir de uma visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do Quinto Andar. E aí E aí E aí